Música Fala galera, bom dia Seis da manhã Exatos Ontem a gente Começou a gravar galera Algumas coisas pra vocês né No caso tentamos Gravar a instalação dos Acessores, mas infelizmente Não deu muito certo Tá Houveram alguns contratempos Infelizmente não deu pra Mostrar instalando Os acessórios, então eu vou mostrar Eles instalados aqui no lugar Vamos começar Aqui por elas Eu não sei se vocês lembram né Não tinha um preto fosco, geralmente a maioria É preto fosco né E aí foram instalados aí No caso mesmo né, que em modo raiz Colunhas black piano Ficaram bem bacanas Aí deram outra vida Porque a gente tinha arrancado o velho E ficou só a lata né E um pouco de cola Então pra quem fez em casa Ficou bem bacana né Outra coisa que a gente fez Foi arrancar o Minima Peugeot E como esse aqui é o modelo XRS Então a gente comprou aí o A logo XRS da versão dele Eu achei bem melhor Do que o nome Peugeot Beleza galera Aqui é mais pra estética A gente colocou uma cinta vermelha O sol tá batendo nela Então pode ser que mude aí a tonalidade Mas é vermelha tá Aqui dentro A gente trocou Um minuto atrasado Aí a gente trocou A coifa Né Trocamos a coifa do câmbio Botamos uma nova Ok O rádio também Você lembra que era um original né Então colocamos esse Também aqui Não é original né É um rádio importante Mas com muita boa qualidade Ó galerinha Aqui também Um reloginho Tá De alumínio ainda Peugeot Show de bola Ficou bem bacana Aqui na traseira né Muitos vão gostar Outros eu acho que não vão gostar Deixa eu pegar Num angulozinho aqui Pra esses panlezinhos Ele era bem Discreto aí Né Não ficou Essas coisas todas Mas Deu pra dar uma Levantada aí né Na traseira dele Aqui o outro lado também A coluninha Black piano né Ficou bem bacana Tô esquecendo Mais alguma coisa A coifinha Eu mostrei já Já mostrei pra galera Mostrei a cinta O relógio Eu acho que foi só isso galera Beleza É Deixem nos comentários aí né O que é que vocês acharam aí Das Pequenas atualizações né Pra ele Vai ter um vídeo mostrando Sem elas tá Tava uma coisa horrível Beleza Comentem aí Se inscrevam Estamos batendo 900 inscritos galera Rumo aos mil inscritos Se Deus quiser Compartilhem esse vídeo E deixem seu gostei Fechou galera Tamo junto e É nóis Tchau 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 Tchau